Música Oi meus amores, bom, hoje é sábado e eu decidi fazer uma surpresa pro Victor Porque ele tava internado esses dias, Natal tá chegando e eu acho que eu não vou passar Natal aqui Eu vou passar em Minas, então eu não vou passar junto dele Então eu decidi fazer uma surpresa pra ele, surpreender ele com uma coisa que eu acho que ele nem imagina Que eu acho que ele vai me xingar ao mesmo tempo que ele vai amar E é o seguinte, faz tempo, quem acompanha ele no canal já deve ter percebido que ele sempre, sempre fala Que quer comprar uma câmera menor, vai comprar uma coisa melhor pra poder fazer vlog Porque vocês sabem que ele grava pelo celular e câmera dele é grande, é pesada, não é câmera pequena Então dá pra você sair gravando Então gente, o que eu fiz? Tava eu lá na internet, bonitinha, porque eu ia dar alguma coisa que ele quisesse Porque eu sempre pergunto o que ele quer ganhar Então eu tava em mente uma calça, um perfume, um tênis, enfim Até que no fim ele tinha me falado que ele queria um tênis Então, estava eu no site E aí eu vi uma câmera num preço bacana e fui procurar sobre ela Então eu vi muita coisa positiva, muita coisa falando bem da câmera É uma mini câmera de esporte pra ele se divertir, dá pra ele entrar na água, dá pra ele... Entendeu? Não é uma câmera top, não é aquela melhor câmera do mundo Mas eu tenho certeza que vai quebrar um galho pra ele gravar vlog, pra ele gravar vídeo, pra ele se divertir E gente, eu fiquei na hora, eu fiquei pensando em agora E aí eu fui lá e comprei, falei eu vou lá de presente porque ele merece E comprei a câmera Só que, gente, eu comprei a câmera por um preço muito barato E é só entregar lá pro dia 27 E aí eu fiquei com medo, eu falei não, peraí, tem chance do Natal, né? E aí eu fui e paguei o frete a mais Mesmo com o frete ainda saiu o mais barato Porque eu vi que ela tava bem mais cara em outros sites E aí eu fiz o pedido e essa câmera chegou na sexta-feira Não tem nada, só falei que eu ia comprar pra ele no sábado um tênis Que ele queria um tênis vermelho Só que a câmera é vermelha Então eu falei que eu tinha comprado, que eu tinha achado o tênis que ele queria e tudo mais E aí, gente, o que eu fiz? Eu peguei uma caixa de sapato E embrulhei aqui dentro A câmera, tá na embalagem certinho Aí eu embalei a câmera Coloquei na caixa de sapato Embalei a caixa de sapato, suposto, por 200kg de durex Pra ele ter bastante trabalho pra abrir Só que antes de eu dar essa caixa pra ele, gente Eu vou dar esse pacote Vou falar pra ele, amor, olha o seu tênis aí que eu encontrei e tal Vou falar que não vem na... Na hora ele vai desconfiar Que tipo, é uma pegadinha, óbvio Só que é o tênis que ele esqueceu aqui em casa, dele mesmo Daí na hora que ele abrir e me zoar e tal Vou falar que eu tô brincando, agora tá Aí eu vou dar a caixa realmente e tá a câmera E quando ele abrir, tcharararã Em vez de ter tênis, vai ter uma câmera E aí eu quero ver a reação dele Eu vou gravar tudo, vou falar pra ele que eu tô gravando o vlog Então vocês vão ser minhas cúmplices Meus cúmplices lindos Desse momento super especial que eu tenho certeza que ele vai amar E eu quero que vocês estejam presente Então, gente Eu vou fingir que eu estou gravando o vlog, tá E aí quando ele chegar Eu vou filmar ele abrindo, vou rir e tal E quero ver a reação e vocês também vão acompanhar Então, gente, é isso Vamos lá, vamos esperar ele chegar Eu já tô pronta Olha meu look É um look basiquinho, gente Porque tá muito calor Hoje eu fui, fiz comprinha Então vai ter vídeo de comprinha Eu tô aqui no meu quarto, uma bagunça Enfim, eu comprei a base da Vult Agora na minha cor certa Paguei 20 reais Baratinho, né, gente 21, né 21 Lá na Ramave Então é isso, gente Não vou ficar mostrando comprinha Não vou ficar falando muito Que o vídeo não é disso Então vamos esperar ele chegar, gente Porque eu tô mais ansiosa que ele Sério, quando eu li no rastreio Que já tinha postado Eu ficava assim Ai meu Deus, entrega logo Parecia que o presente era pra mim Mas realmente é pra mim Porque a alegria dele, a felicidade É meu presente Então vamos esperar ele chegar, gente Que eu tô muito, muito ansiosa Só existe eu que consigo perder meu celular no meu quarto E aí eu não acho onde eu coloquei meu celular Então mostra pra mim, né Jesus Oi Ele chegou Agora a gente vai aprontar com ele Falando lá E agora a gente vai sair Eu não sei onde a gente vai O Bih chegou Olha quem tá ali Que lindo E vamos chamar ele pra entrar um pouquinho Você tá chamando aqui, Neso 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 Rapidão É rapidinho Só pra falar um oi E ele vai me estacionar E ele vai me matar Agora a gente vai esperar ele estacionar E ele entrar E eu quero ver a relação dele Gente, eu tô mais ansiosa do que tudo E agora eu vou esperar que ele tá estacionado Olha quem chegou, gente Tava com saudade dele O lindo Causaria total Ostentação Fecha o portão, irmão Nossa, animou E agora eu vim pra entrar aqui um pouquinho Aqui em casa E eu tô muito ansiosa Pra tirar seu tênis E ele vai falar um oi Meus filhos também estão aqui E eu já vou gravar o vlog pra vocês A gente vai fazer muita coisa E agora Vou pegar aqui Pera aí, amor Fica aí Não, vai pra cá Aí tá bom Neso, eu espero que te sirva Eu peguei o 38, 39 Nossa Tá pra mim Abre aqui Me gravar Eu espero que te sirva Amor, e não tinha só o vermelho Igual te falei Vai, Neso Gostou? 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 Você quer o Piano O Piano é o que? Esse tênis? Não, eu não quero O Piano é o que? Ah Não dá pro Lucas Dá pro Lucas Ah Então, pera aí, gente Pera aí Você achou que eu não ia, né? Onde você vai, homem? Oi Oi Tudo bem? Tudo bem? Ai, eu adoro fazer palhares Não sou nada, né? Por quê? Você vai gostar? Não, lindo Ai, eu tenho a caixa É sim Só porque Era só para demorar para abrir Não é? É sim Nossa, Vitor Como não? Vitor, abre! É sim, Vitor! É sim! Você tá assustando as crianças. Oi, Zé. Oi, Zé. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade, eu tô com a sua vez. Mentira. Por isso você tava me perguntando na câmera, você é sátigana demais, irmão. O meu tênis vermelho era mentira? Você tá vendo algum tênis? Olha que abogado, tá vendo? Pode devolver. Não é um tênis vermelho, mas é uma câmera vermelha. É o mesmo bagulho da GoPro, não é? Abre a caixa. Mas que você não viu como eu tava. Não viu o quê? Você não sabe como eu sofri, chegou sexta-feira isso aí. Nossa, que mancada. Por que você não levou no hospital pra mim? Eu gravava lá já. Tanto que veio. Tanto que veio. Vai virar mais um Jesusista. É tudo bom né? É tudo bom. Você está ligando né? Você viu só pronto? Você se pantryou, vai virar mais um псих giantsê. Só para não. Tanto que veio do barulho anúnica. Só para não. Está sem cartão Você gostou, Victor? Eu amei Então fala Eu amei Você gostou mesmo? Amei Você estava esperando a câmera? Acho que não Nunca você desconfiou que eu ia comprar para você? Não Você trouxe o quê? É? É?